Soromoto, aqui tem qualidade, preços baixos, de verdade, vem você correndo pra cá. É por esse canal aqui de motovlog, é a primeira vez que eu tô gravando um balneário, eu acredito que tá bem organizado, tá vendo o leitinho agora, que é bem top, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E sou Almost aí. Vamos lá. O Balneário. É o Balneário. E bora dar uma voltinha pela velocidade lá. E aí fei galera isso foi o vídeo de hoje mostrando um pouco, né do Balneário, do lado do Balneário, se você gostou do vídeo já sabe aquela deixe seu like, que todas as novidades de montanha e região você consiga no canal Leandro Produção Motovlog, né? Deus abençoe você e até o próximo vídeo com seguimento daqui pra lá mostrando outros bairros. Então já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo ou acompanha o nosso canal aí pra você ver muitos e muitos vídeos. Eu abençoe você e tchau, tchau, tchau e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri